Pedro está no último ano do ensino médio. Indeciso no futuro que pretende seguir, o estudante aproveita cada conselho repassado na feira de profissões. Está sendo legal, está sendo como aprendizado para todos, para realmente as pessoas tirarem suas dúvidas e seguir sua profissão durante as que elas preferirem e possam seguir sua vida da melhor forma possível. Essa é a Feira das Profissões, evento promovido pela Universidade Federal do Maranhão. A Feira das Profissões foi uma ação da Projetoria de Ensino da UFMA, com o objetivo geral de divulgar nossos cursos de graduação para um público, para a comunidade de uma maneira geral, mas também para os estudantes de ensino médio, aqueles que acabaram de fazer o Enem, que estão no terceiro ano do ensino médio e precisam escolher um curso para seguir, uma profissão. Neste estande, quem deseja ingressar na área musical tem a chance de arriscar nos instrumentos e até soltar a voz. Mas para quem ainda tem dúvidas em qual caminho seguir, os especialistas alertam que é necessário conhecer também outras profissões que não são tão tradicionais. Isso é possível através dos cursos técnicos. Segundo o mapa do trabalho industrial, o Maranhão terá de qualificar mais de 145 mil trabalhadores em ocupações industriais nos níveis técnico superior e de qualificação entre 2017 e 2020. Os dados apontam ainda que as eras que mais vão demandar formação profissional no Estado devem ser da construção com mais de 66 mil vagas, meio ambiente e produção com 24.595 oportunidades, metal mecânica com 15.578 e no setor de alimentos com mais de 9 mil vagas. O jovem, como qualquer um de nós, precisamos nos qualificar sempre. O aprendizado é contínuo, ele é durante uma vida.